Churrasco do Bom Churrasco do Bom Só quem é gente boa, quem é camarada Que fica comigo até de madrugada Tocando viola, deixando os problemas pra lá Vou levando a vida com muita alegria Coração aberto e quem tá feliz pode chegar mais perto Um brinde pra comemorar Tem muita gargalhada, tem Tem conversa, piada, tem Tem a toda enrolada, o toque da viola e o som do DJ Tem gatinha solteira, tem Tem cerveja gelada, tem Churrasqueira não para, é nesta balada que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Só quem é gente boa, quem é camarada Que fica comigo até de madrugada Tocando viola, deixando os problemas pra lá Vou levando a vida com muita alegria Coração aberto E quem tá feliz pode chegar no pé Um brinde pra comemorar Tem muita gargalhada, tem Tem conversa, piada, tem Tem a toda enrolada, o toque da viola e o som do DJ Tem gatinha solteira, tem Tem cerveja gelada, tem Tem churrasqueira, não par É nesta balada que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom É churrasco do bom